E aí galerinha, aqui quem fala é o Vinicius, começando mais um vídeo aqui pra vocês de Naruto Storm 4, quer dizer, Naruto e Pudem, ultimamente Ninja Storm 4, eu gosto mais de falar inteiro, jogando aqui a segunda fase do modo história. Eu já terminei tudo, então tipo, vocês podem ver, mas eu vou bem rapidão aqui ó, sem vocês ver nada, vocês não conseguiram ver nada, eu não consegui ver nada, mas bora pro segundo episódio. Ok, 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 ok. A guerra contra o mundo Ninja, atiçando as prazas de um grande conflito, e quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas Naruto Uzumaki continuava seguindo em frente, tendo forjado novos laços, ele mantinha um olhar fixo no futuro, soltando um poderoso fugido. O rugido cresceu e se espalhou. E como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. É hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo. São os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar o mundo Ninja, entre em sua fase final. Assim, o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança. De um futuro de nós famosos. Quando essa realidade acabar. Restará apenas um sonho único. Que nunca vai ter fim. É tão legal imitar. Eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente, sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota. Nunca vai ter fim. É. Então tipo, o sonho do Naruto. Não acontece nada. Se... Destrua todos. Eu espalho essa peçada nele. Super Mini Bomba de Jum! Super Mini Bomba de Jum! Super Mini Bomba de Jum! Mas o Jutsu dele pode ser o mesmo que o meu Kamuji. O quê? Não posso faltar! Aí está pra ferro! Não importa se estiver correndo. Se estivermos usando o mesmo Jutsu, então os nossos olhos devem ser iguais. O que significa que a dimensão do espaço-tempo que aparece também deve ser a mesma. E se você puderá-lo, é o mesmo que você puderá-lo. Vamos juntos, curamos! Hasei, Shurikin! Mano, cara, 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 cara. Não, 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 não. Agora! Certo! Kamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi? Vai, bumbo da pista de caldas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê? Impossível! Não tem escapatória, Tobi! Hum, entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi acabou. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Quem é você? Eu não acredito! Não, eu nem vi ainda assim era. Então, você é... É. Obito. Obito. Não, já que eu terminei muito rápido... Já que eu terminei muito rápido isso, eu vou fazer... A próxima. Garotos na guerra. Mas essa, daí... Chega. Porque essa aqui é meio chetinha mesmo. Eu sabia. Mas não queria acreditar. O que eu mais queria... Era estar errado. Quer dizer... Naquela vez você... Você foi um herói. Foi durante a terceira grande guerra ninja. Numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, Iam para as linhas de frente das batalhas. Eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros. Esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente. E em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado. Eles também eram ninjas. E estavam envolvidos naquela terrível guerra. Arriscando suas vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras. E sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras. Mancha o seu nome. Entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois. Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante para nós. É, é verdade. O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da aldeia oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente para o Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele, e o Sensei... É, eu dei uma kunai personalizada. Igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o país da Terra iniciou uma invasão contra a aldeia da grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do país do fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a ponte Kanabe por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá para o seu lado. Sim, senhora! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora, posso estar usando o jutsu de Clone das Sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, Sensei. Sigam a liderança do Kakashi. Certo! Destrua Amahiro. Estou indo. Misture! É só derrotar um de cada vez. Não é complicado. Eu não gosto de lutar contra crianças. Por mais que estejamos em guerra, não é sincero. O domingo que eu posso fazer é garantir que vocês não sofram. Não vai ser. O que você, por favor? 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 Entendido! Você é mais forte do que o M11. Pode passar comigo! Tidori! Agora é hora de atacar! Tidori! 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 Errou! Tidori! O resto é com você! O resto é com você! Tidori! Agora é hora de atacar! Tidori! Tidori! Um grupo deles é realmente grande. Kakashi está ficando cansado. Se acha melhor que o ninja da pedra? Ah! Acho melhor bater agora! A fortuna, terei para o valor! Acabou o braço! Tidori! 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 Tem que ser carregado pra ir longe. Fazendo. Derrotei ele. S mais. Nossa, tá ficando muito bom. Você está bem, Kakashi? Ótimo. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem, bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto. Vindo de um ninja que ficou assustado demais pra ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu estava... Você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima. Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois. Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora se quiserem completar as suas missões. Agora, vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes. Mas não são tudo. É como eu já disse. Às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente pra ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta o inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante pra qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Entenderam? Com corações acelerados. Sem uma ideia clara. Do que é certo ou errado. Presos em uma batalha sem saída. Os garotos seguiram em frente. Correndo o mais rápido que eles podiam. Então, foi a batalha dos garotos, parte 1. Não. Eu estava ficando melhor. Eu estava conseguindo mais S. Dificuldade do time Minata. Esse aqui é A. Esse aqui é S. Tirei S. Esse aqui eu tirei A. Esse aqui eu tirei S. S e A. Olha aqui. Campo de batalha dos garotos 2. É um, dois, três. Três batalhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer Campo de Batalha dos Garotos, parte 2. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Falou-se-fui. Tchau, pessoal.